Tudo, tudo certo, é... Trabalhando bastante, é... Tô sempre correndo, correndo, como uma louca, cê sabe, né? Mas tá tudo bem, graças a Deus, tá... Meu filho? Ah, tá bem também, tá... Eita, tá, estudando muito, trabalhando muito, é... Eita, tem talento, é... Puxou o pai, é... Ontem ele foi no médico, é... Tá, tá, tá bem de saúde, saúde perfeita, é... Jovem ainda, né? É... Ele é forte, forte... Deu aqueles probleminhas, assim, de... De sempre, né? Uma coisa à toa, não é? Saúde boa, saúde perfeita, graças a Deus... Ah, tô bem assim... Ah, não tô com aquela correria de sempre, né? Mas tô... tô bem, tô bem... Ah, meu filho ontem me deu um susto, né? Ele foi no médico fazer aquela bateria de exame que faz hoje em dia, né? Aí deu uma coisinha no coração, mas... O médico disse que cinquenta por cento da população agora tem isso, né? É... Ele é forte que nem um touro, né? Mas... Trabalhando muito, tá... Tá... Tá estudando muito... É... Mas eu tô feliz, tô tranquila... É... Vai dar... Vai dar... Tá estudando, trabalhando também, né? Mas... É... É... Tudo... Tudo indo, sim, é... Eu até fiquei um pouco preocupada porque eu fui no médico com o meu filho pra fazer uns exames de rotina lá, é... O médico disse que ele tem um... Um tipo... Um... Um sopro, assim, sabe? Mas todo mundo tem, né? Algum problema, né? Ninguém... Ninguém é perfeito, né? A irmã dele também tem, né? É... Não é nada... Graças a Deus... Tô meio... Triste, né? Meu filho foi no médico ontem... Ele me ligou... Desesperado por eu ir pra lá... Quando eu cheguei lá... O médico disse que ele tava com um sopro... No coração... É... Não tem muito o que fazer, né? Tô rezando... Pra não ser nada demais... Antes de ser nada demais, né? Meu filho tá com um sopro no coração... Né? Não contei porque eu descobri isso ontem... Foi tudo muito difícil... De tarde, assim, eu choro... Porque o médico disse que não tem nada pra fazer... Agora eu rezo... Eu rezo porque... Eu tenho que me apegar a alguma coisa... Mas ele tá indo... Eu não vou perder a esperança, não, né? Essa via chatraction é assim... Eu não vou perder a esperança... Aí eu peguei amanhã... Eu supo que não tava antes graves... E eu não vôro...